Isso é uma das coisas mais raríssimas que você vê aqui na face da Terra. É um indivíduo com uma cor azulada, violeta. Vamos ver. O indivíduo nessa fase superior teria a terceira visão aberta, seria um clarividente. Ou seja, o indivíduo que vê, ouve e fala com os espíritos. Possivelmente esse indivíduo sai fora do corpo todas as noites, ele vai para o plano astral, visitar as cidades astrais, tem total consciência do plano espiritual. Conhece os ETs, conversa com os ETs. E aqui na Terra ele é um grande paranormal, um grande médium, um grande vidente. Um cara que vive, ele vive realmente a espiritualidade. Então esse cara vive a espiritualidade. Ele não é uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa comum. Pode ser um grande médium, um grande mestre, desses mestres indianos, os mestres budistas, esses avatares que a gente ouve falar, um grande iluminado, ou a gente chama de um iluminado. O termo indiano. Ser na luz, porque está na luz. A consciência dele está aberta. E ele pode ter ativado esse chakra aqui, que faz com que ele recobre a sua memória de vidas anteriores. Ele sabe quem ele é. Ele lembra quem ele foi em encarnações passadas. Ele incorpora muitos conhecimentos numa única vida. Esse é o indivíduo que pode falar línguas estrangeiras sem ter feito nenhum curso. Vamos supor que ele lembre de uma vida que ele viveu no Japão, viveu na Inglaterra, e incorpora. Ele começa a falar inglês, começa a falar japonês, começa a falar, porque é ele. Ele viveu lá, ele trouxe essa memória viva. E o indivíduo que está interagindo com o plano espiritual, vendo, falando, conversando. Então, esse indivíduo não é uma pessoa comum. Ele é um sábio, ele é um mestre, ele é um ser transcendido. Ele não é comum. E é óbvio que suas emoções, o emocional desse indivíduo é extremamente equilibrado. Você não vai ver esse indivíduo numa guerra, não vai ver esse indivíduo roubando, matando, pegando armas para lutar. Você vai ver esse indivíduo ensinando, ajudando, curando as pessoas, vivendo em locais harmoniosos, você não vai ver ele no meio da cidade de São Paulo, achando o máximo para morar lá, trabalhando no banco, você não vai ver um cara desse funcionário de uma empresa, trabalhando no banco, sabe? Os ideais, o cara não vai entrar nesse jogo da sociedade. É o Jesus lá naquela época, né? Totalmente revolucionário, totalmente antes de toda aquela sociedade remontada, o indivíduo que vem para fazer uma grande revolução na humanidade. Vem para mostrar o caminho espiritual para a humanidade. Jesus era um cara desse. Jesus era um ser, isso é um ser superior, um ser iluminado, quando encarna aqui na Terra, com uma missão especial. E ele muda tudo, meu, ele tem poder e capacidade para... Esse cara, ele toca nas pessoas, ele cura. Ele tem ajuda do plano espiritual para curar. Para trazer a informação do plano espiritual. Coisa que o Chico Xavier fazia direto, trazer as informações, canalizar livros, mensagens, trazer informação para quem está vivo aqui. Agora, a cor dessa aura, né? É exatamente, esses centros já estão desativados. Esse cara vai viver esta vibração. Então, você vai ter uma aura, a cor, nesse caso, vai ser um violeta lindo, misturado com um prateado. Então, é um violeta prateado. A gente só consegue ver essas auras em extraterrestres, em seres de luz, espíritos avançados, ascensionados, mestres da luz. Aí, esses espíritos, você vê aquela puta... E a aura deles é um absurdo. Às vezes, eles param e começam a irradiar, a aura deles chega a quilômetros. Ele expande a aura dele a quilômetros de distância, influencia toda a energia que está à volta. Tão poderoso que são esses seres. Mas é difícil atrair esses seres entre nós. Nós precisamos ter uma vibração, uma preparação muito intensa, porque a aura deles, quando toca na nossa aura, há um choque. Se você não tiver preparado, você passa mal. Então, eu quero ver a história. Às vezes, um ser de luz chega perto de você, o fato de eu ter uma aura muito densa, o choque é tão grande que eu passo mal diante de um ser evoluído. E se você não souber interpretar, você pode achar que é o espírito ruim que está perto de você, porque você está passando mal. Entendeu? Geralmente, os seres extraterrestres têm essas auras muito brilhantes, por isso que eles não se aproximam muito das pessoas normais. Eles precisam criar uma roupa, eles precisam vestir um macacão, que protege, que não deixa a energia dele influenciar a nossa, sabia? Eles criam o tipo de uma roupa espacial deles, e essa roupa protege nós da radiação deles. Aí eles podem se aproximar das pessoas, ter um contato, conversar, mas se ele tirar a roupa e abrir o campo-arca, as pessoas desmaiam, chegam a desmaiar. Elas caem desmaiadas. Como se tivesse um choque mediúnico, sabe? Vocês já viram choques mediúnicos? Está lá o médium, o centro espiritual, o cara cai e desmaia. Esse é um choque mediúnico, porque ele não aguenta a vibração do espírito, não está compatível com a vibração do espírito que está ao redor. Então, muitos médiums entram em choques mediúnicos. É o que acontece muito em terreiro de Umbanda, de Candomblé. As pessoas comuns vão ao terreiro. E as pessoas comuns acabam incorporando, acabam tendo aquela vibração descontrolada, porque há uma incompatibilidade vibracional com o canal, com o espírito. Então, dá aquela retorça e tudo, fica todo... Aí a pessoa acha que é possessão demoníaca, está endemoniada, aquela coisa toda, das nossas tradições. E não é. Não é. E aí? Então, fundamentalmente, nós podemos retirar da observação da aura o estado evolutivo do indivíduo. Então, se você chegar, olhar para uma pessoa, se for um bom vidente, ver a aura azulada, a aura prateada, não, você pode se ajoelhar na frente do cara. Pode pedir para ser discípulo, porque o cara é um ser de luz. Está ali. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL